Em tempos de seca, uma chuva forte surpreendeu os moradores de Itapajé, na região norte do Xeirá, na tarde de ontem. Vários bairros foram atingidos pela precipitação que infelizmente causou estragos. Segundo a Defesa Civil do município, foram registrados 42 milímetros de chuva em apenas uma hora. O rio que corta a cidade desbordou e formou uma correnteza que encobriu uma rua do bairro Pedras Brancas e invadiu as casas. Muitos moradores perderam móveis e eletrodomésticos. Os transtornos foram maiores para as residências que ficam nas áreas de risco.